Nossa, fala o que é? Oi, gente! Tudo bem, gente? Nós estamos jogando esse jogo. Que bom que você tá na igreja! Tá na igreja! Tá na igreja um dia. E pega o wi-fi. Diga, se joguinho pega o wi-fi? Pega sim! Morreu! Morreu! Pensa, porra! Olha lá, pega logo! Olha lá, mais outro lá embaixo! Toma! Venceu, cara! Vai, calma! Olha lá, olha lá! A pastora! Gente, eu vou tentar vencer aqui! Olha o cara ali! Eita, porra! Mas só que não é a rua! Caralho! 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 A gente tá gravando ainda! Só, porra! Nossa, a pastora do laço! A gente tá gravando, porra! Pegar vida, porra! Tem quatro pessoas aqui! Tem quatro pessoas aqui! Tem quatro pessoas aqui! Tem quatro pessoas aqui! Essa bagaça! Tem quatro pessoas aqui! Aí, né? Não tem quatro pessoas ali! Tem quatro pessoas aqui! Tem quatro pessoas! O que é, deixa eu cair! Tem três pessoas aqui! Ai, tem quatro pessoas aqui! O que você está falando é sério, os caras estão mais de um acessão, o portaco cresceu. Eu acho que gosta, tem música mais melhor. Tira daqui, deixa eu ver como. Gente, mas não vamos voltar aqui no vídeo. Vai logo, vai. Mais um rosto. 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 Vamos jogar o vídeo aqui, deixa o like, inscreve no canal. Não sei se você for seguir lá no Youtube. É banania. Vai aí, vai. Se você for seguir lá no Youtube. Vai lá. Meu nome é Banania Doite. Vai ser a Banania Doite. E é sacanagem. O que? Ele quase morreu. Ele só está com mais de um cara, hein. Ele só está com mais de um... Ele está com... Ele está matando aqui. Papadão do Senhor. Vai morrer, vai morrer. Esse nem vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer aqui no vídeo. Toma, mata no zero, hein gente. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Cuidado que você não vai. Boa, garoto. Vem aí. Vai. Vem seu papai. Moça, eu vou te dar os... Aparte mais. Nhiro, não vai morrer. Então a gente vai lá. Ele tá rolando aqui alguém. Wuma, tá. Para aí está. Isso não vai? É óis. Vai vai, vai. É óis. Vamos lá na tela. Gente, nós estamos continuando jogando aqui. Chega isso aqui. Estamos jogando aqui muito bem. E vamos ver se nós ganhamos mais do que um peito por mim. Ah, que bom. Ah, caralho, que moça. Gente, escreve lá. Oxi. Pode jogar com o ouvido. Olha, já estamos passando um, aqui no outro. Gente, aqui, tá bom. Nós vamos morrer um. Mas nós vivemos. Vamos entrar. E nós vamos morrer não. Paz, olha lá. Olha lá, pega o bico. Mais um. Eita, pô, por sorte. Gente, nós estamos trocando um para o outro aqui. Agora é o mito. Gente, deu uma bosta aqui, mas nós vamos continuar jogando. Gente, nós estamos jogando coisas ali. Mais uma bosta. Eita, pô. 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 Gente, mas quem quiser jogar com o colote de fora é só frecauã. Eita, pô. Não pode tacar a vida sem senão ele mata Espera aí, espera aí Não pode tacar a vida sem senão ele mata Gente Fala Gente Esse foi o vídeo de hoje Gente Gente Gente, hoje foi esse vídeo Falou Tchau Tchau gente Falou